Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, hoje eu vou passar para vocês uma dica de como fazer um chateau para os laços das tiaras. O que estou fazendo? Ainda está molinha aqui. Vou pegar a luz do plástico. Vou passar para vocês essa dica aqui, como fazer esse chateau. Muito bem, então nós vamos precisar do estraz, que eu tenho o dourado e tenho o prata também. Eu tenho os dois. Para essa meia pérola, ela tem um centímetro e meio de diâmetro, assim, sabe? Então nós vamos precisar de 15 pedrinhas de estraz. 15 pedrinhas de estraz aqui, para ela dar certinho, tá bom? Aqui eu estou usando o esmalte, não fazendo essa propaganda aqui da marca, mas estou usando o branco puríssimo aqui, tá? Pode usar qualquer outro, uma base, sabe? Aquela base de cobertura, ou dessecagem, qualquer outro esmalte, tá bom? E é isso só que nós vamos precisar. A pérola, o estraz e o esmalte... Ah! E o plástico, óbvio, né? Se não, não tem onde colar, então nós vamos precisar do plástico, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, fazendo... Ó, vou espalhar o esmalte aqui no plástico, tá? É simples de fazer. Simples e gostoso. Olha, eu vou deixar uma boa quantidade de esmalte, para ela ficar bem, aquela camada bem firme embaixo, tá? Aí eu vou pegar a pérola e eu vou colocar bem no centro desse, esse esmalte que eu coloquei, tá? Vou pegar o estraz e vou envolver em redor da pérola, aqui, ó. É só isso aqui. Aqui eu tenho um palito que é de pegar estraz, tá? Ó, porque às vezes o dedo é meio pesado, aí afasta a pérola do centro. Você pode usar um palito de dente, um palito de churrasco, qualquer pa... qualquer coisinha assim que tenha uma pontinha, que fica melhor para vocês ajeitar o estraz aqui, tá? Ó, muito simples de fazer. É só isso. Eu vou fazer mais alguns, aqui. Eu já tenho já seis, sete pronto. Aproveitando aqui a folha, né, para secar tudo de uma vez só. Põe a pérola no centro. Pega o estraz e envolve essa pérola ali, ó. E aí é só ajeitar para que ele cole bem pertinho da pérola, né? E ele fica bonito para o miolo da flor, para colocar em cima do laço também. Fazer um enfeite numa blusa, assim. Também ele fica bonito porque ele vai colar bem, né? Ele fica bem, bem aderido. Muito bonito. Para decorar um vidro. Enfim, vai dar criatividade de cada uma, né? Como usar esse chateau aqui. Ele é fácil de fazer. Eu faço, tipo assim. Eu estou fazendo agora à noite. Aí eu deixo já descolar ele amanhã, né? Ele está bem sequinho. Se não, eu faço ele de manhã e descolo com a hora que ele está seco. O esmalte seca rápido também, né? Ele não demora muito para secar. Então, ele seca rápido. Eu gosto de deixar assim, algumas horas, para que eu tenha certeza de que ele está bem colado o estraz na meia pérola, tudo, sabe? Aí fica legal. Olha. Muito simples de fazer e muito rápido. Depois é só deixar secar. Para tirar ele. Aí no canal, já tenho os laços, flores, que eu tenho esses estraz aqui. Esses estraz não. Esse chateau. Já tem várias aí. Ah! Tu pode fazer também a tiara só com eles. Encapa a tiara, né? E daí coloca só eles em cima. Fica muito lindo também. Vou fazer um vídeo só com a tiara e o estraz pra vocês. E o estraz pra vocês. Esse aqui fica muito legal. Muito simples, rápido de fazer. A gente faz um monte assim, ó. Rapidinho. Esse modelinho aqui, ó. Se tu quiser também, tu pode pôr duas camadas, tá? Só que daí tu vai ter que tirar a segunda camada um pouquinho mais grande do que a primeira, né? Porque a primeira é com 15. A segunda, aí tu vai medir aqui e daí tu vai medir e vai cortar quantos deu em volta. Eu vou fazer uma aqui, cara, com duas voltas pra vocês verem como fica legal. Ok. Agora aqui eu vou fazer... Essa pérola é branca, essa meia pérola. Vou fazer uma aqui com duas voltas pra vocês verem como ela fica legal também. Olha, eu coloco uma carga bem boa aqui, ó, de esmalte. Pra ela ficar bem coladinha mesmo. Tá? Ó. Vou pôr a pérola. Agora eu vou pegar um strass sem cortar. Vou colocar um já com 15, né? Não sei se eu tô falando muito baixinho. Acho que esse vídeo vai ficar muito baixo. Mas eu tô colocando aqui 15 strass. Na pérola tem um centímetro e meia, meia pérola, tá? Agora aqui, ó, eu vou colocar outra camada. E daí eu vou medir e vou ver, contar quantas tem. Tô ajuntando os strass pra ficar mais bonitinho. No meio dessa segunda camada de strass, vocês podem colocar aquela meia pérola bem pequenininha, tá? Daí fica duas camadas de strass. Uma de meia pérola pequenininha e a pérola no centro. A meia pérola grande no centro, fica bonito também. Aqui eu posso cortar. Aqui eu posso cortar. Cuidando sempre para que ela não fique mais para um lado do que para o outro, tá? Ele vai ficar feio, ele tem que ficar bem redondinho. Tem que ficar bem redondinho e fica bonito. Então, sempre ajeita, segura de um ladinho, porque como é com duas camadas, ele vai ficar maior, né? Segura um pouquinho, ajeita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Para vocês. Olha, dei duas camadas aqui, ó. Olha o que fica. Eu não vou poder tirar agora, porque está molhado, tá? Para vocês verem. Mas é isso aqui, meninas. Ele fica bonito. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui, se já está seco. Só para eu ir mostrar para vocês. Se ele já secou aqui. Não. Não secou ainda. Deixa eu ver se é outro aqui. Estou tirando devagarinho para ele não se desmanchar. Olha. Como é que ele fica. Essa pérola, ela é branca. Olha, mas ela fica assim. Tá? Ele fica bem coladinho. Fica bonito esse extrajo aqui, ó. Olha, eu acabei de fazer. Olha como é que fica atrás, ó. Eu acabei de fazer e esse já deu para tirar. Opa. Esse aqui já deu para mim tirar. Eu não quero nem parar na minha mão. Está liso. Atrás ele fica assim, ó. Tá? Então, vocês deixam ele secar. De um dia para o outro. De uma hora, duas horas. Que ele vai ficar bem sequinho. Esse aqui eu acabei de fazer. Faz dez minutos. Nem que eu fiz. Ele já deu para tirar do plástico. Então, ele seca rápido. O esmalte seca rápido. Eu só vou agora dar mais uma mão dele. Aqui, vou colocar ele de volta para ele ficar mais firme. Só vou desenformar eles daqui amanhã, tá? Para ele ficar mais firme, eu vou deixar ele aqui. Sentadinho no esmalte. Bonitinho. Olha esse com duas voltas aqui, ó. Ficou lindo, ó. Ele fica bem grande o estragem. Ele fica lindo. Aí não dá para vocês perceberem muito, não. Mas ele fica muito bonito, tá? Meus amores. Se gostaram desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Quem não é inscrito, se inscrever no meu canal. Acionar o sininho ali para receber todas as notificações, tá? E tenho mais projetos novos para passar as dicas para vocês. Conforme vai dando para mim fazer o vídeo, eu vou passando as dicas aí para vocês, tá? Mas não esquece, ó, de curtir, se inscrever no meu canal e acionar o sininho aí para vocês receberem todas as dicas que eu coloco no meu canal para vocês, tá bom? Se gostaram, ó, joinha, tá, meninas? Tchau.